Tem uma ofensiva na Câmara Federal contra a da direita, da extrema direita, contra as deputadas mulheres. Deputadas do PSOL e do PT foram parar no Conselho de Ética por iniciativa do PL. A deputada Fernanda Melchiona, nossa conterrânea, Samia Bonfim, Célia Chacribá, Talíria Petrone, todas do PSOL, e as do PT, Érica Cocay e Juliana Cardoso. E o que chama atenção é que a representação feita pelo PL levou poucas horas para chegar da mesa diretora da Câmara até o Conselho de Ética. Enquanto que outras representações, como por exemplo as feitas em relação ao apoio de certos deputados às manifestações do 8 de janeiro, não chegaram ainda no Conselho de Ética. O que a gente percebe é que existe na política uma misoginia em relação às mulheres, especialmente da extrema direita. Inclusive a gente viu aqui também ontem no programa e eu recebi várias manifestações de pessoas que me questionaram por que que eu escutei um colega de bancada me mandar calar a boca e não respondi. Então eu queria aproveitar essa oportunidade também para esclarecer esse episódio de ontem, que eu fiquei extremamente irritada e desgostosa, mas eu me calei porque essa foi a orientação da empresa, que a gente não deve fazer ataques agressivos aqui nessa bancada. Então eu me comportei de acordo com o que a direção da empresa me solicitou. E estou agora aguardando as providências que a empresa vai tomar em relação ao colega que não se comportou da forma como a empresa está solicitando.